Música Corta as partes em que eu fico mais bem... Tá bom, Aliciazinha Eu corto as partes em que tu ficas Tu nunca ficas feia, tu és muito giro Ai, quando era mais nova gostava mais as câmaras Tu és muito giro Então, olá Alicia Olá Bem-vinda novamente à tua escola Ao teu lar Não foi assim há muito Foi, foi Não foi, não foi É bom ouvir esse Esse sorriso Assim, forte Vincado Mas que minha pequenita Seito, oitavo, nono, décimo Depois vimos-nos por aí Foi giro Fizemos muita filmagem junto Muitas coisinhas, muitas atividades No outro dia queria ver, mas já não aparecia Oh, sei lá, eu já nem me entendo no meu blog Queria ver aqueles da bola Ainda lá está Aliás, já fiz isso outra vez com outra canalhinha Que ele é tão divertido Olha Está-se com uma mulher Está giro Sei isto há uns anitos aqui E o que é que é feito da Alicia Depois do 12º ano? O que é que aconteceu? Tentaste-te seguir a academia? Como é que foi? Mal Não Não correu bem? Não Ok Se calhar tinhas um curso sem vista? Não 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 foi? Ok Deixa-me dizer-te Deixa-me perguntar-te Não topavas qualquer coisa? Ao bocadinho off estávamos a dizer isto Se calhar Há muita gente que vai por ir Sim Para dizer É pá, eu estou num curso Estou na faculdade Estou na faculdade Mas estou gastadinha aí Se calhar este curso Zero Aliás, que eu conheço uma pessoa Que estive a falar pouco com ela E ela disse Ah, o meu curso não dá para nada Agora estou desempregada e pronto Ok Só por dizer que esteve um bocadinho ali Tudo bem, é válido Mas, quer dizer, não é realista Não Se calhar é bem mais interessante Prestar numa coisa Desde mais nove Sim E solidificar E andar para a frente E há tanta gente a ganhar dinheiro Que no fundo é o que interessa E desde que sejas feliz E não tem curso nenhum É isso E ganhar dinheiro Solidificar Ser feliz Manter Não é Exato Então Pronto Não correu muito bem Se calhar tinhas umas ideias E não Ou e foram anos a tentar aquilo E não conseguiste Ok Então Desististe de tentar E paraste E o que é que fizeste? Foste para os escuteiros? Não Foste fazer peditórios? Como é que foi? Não, fui procurar trabalho Procurá-te? Em áreas que me interessavam Ah, que fino Não ia para uma fábrica Não é De cola Ou isto ou aquilo Não me imaginava fazer isso Explica lá Explica lá Mas Tens um preconceito Conta essa coisa? Não Não tenho preconceito Mas acho que não é Não era de acordo comigo Eu não me imaginava Fechada numa fábrica Das nove às cinco A fazer a mesma coisa Compreendo Porque eu não sou assim Custa-me muito Estar parada no mesmo sítio A fazer a mesma coisa Tem que ver com a tua personalidade Imaginaste Ok Ou seja Mas aliás Que não tenho preconceito Que há gente Que trabalha lá E que recebe mais Do que quem está No outro lado qualquer É isso É verdade Com horas extras E tudo mais Ganha-se bastante dinheiro E ganha-se bem Muito bem Mas lá está É o que tu dizes Se calhar tem que ver Com o perfil da pessoa Não tem a ver comigo Não Depois também tive Depois também tive Numa escola de condução Em atendimento ao público Ok E eu adorava Eu soube disso Eu adorava isso A sério Eu adorava De falar com as pessoas Eu adorava E depois daquilo falava comigo E aquela falava comigo E eu adorava isso Eu adorava a juventude Falar com ele A juventude Como se eu faço assim Muito mais bem Não Mas adorava falar com os meninos De 17 anos E assim E foi por aí Que eu tentei procurar trabalho Então contacto com o público Para ti é algo bom Ok Então estiveste na escola Só que depois da escola Fechou Oh caramba E eu trabalhava Tanto em Amaranto Como na lixa Porque eles tinham duas Ok Só que depois a escola fechou Porque eles tinham uns problemas Pronto E eu ok E para fora Tudo bem Paraste E agora Estou cá procurar outra coisinha Estou cá procurar O que é que é isso procurar Para isso É fazer o currículo Sim Mas é fácil Nos dias que correm É assustador Não é fácil É assustador Nunca vi Eu no meio de 80 empresas Sem ser empresas E ir para uma caixa De supermercado Por exemplo Está a perceber Compreendo Portanto foi frustrante Andaste nisso Quanto tempo? Oh Desde setembro Até dezembro Foi assim muito Foi para começar a trabalhar Oh Então ainda foi um pouquinho Há quem esteja mais tempo Há quem esteja mais tempo Mas foi muito No centro de emprego Não havia uma carta A dizer Temos uma proposta para si Hum Bastante Na neta de empregos Na internet Eu ia lá todos os dias E não havia um emprego De acordo com aquilo Que eu queria Hum Ok Pronto Então surgiu esta proposta Sim Milagrosa Milagrosa Ok Não Não foi milagrosa Um bom Uma boa proposta Sim Uma proposta que aceitaste Acolheste bem Hum Primeiro dia de trabalho Assustador Pô Não Não é? Não Eu cheguei lá Sou maior Não Não sou maior Mas também tive logo Uma menina Que foi super simpática Então as coisas Ficaram mais Polenas Integraram-te Sim Ok Então adaptaste-te bem Às suas funções Basicamente Estás ali Na parte de escritórios Como a tua mãe disse Vou lá para uma coisa Depois é Passado uma semana Agora vais fazer isto Agora vais fazer aquilo Depois agora vais fazer aquilo E de repente Eu nem gostava de números E depois já estou numa faturação E tenho que lidar com números Trabalhas com números Sim Ok Estás na área É uma empresa de calçado Não é a Lência? Ok É pertinho É tudo bem Sim Ok Não sei se podes responder a isto Mas Veste-te Solidificar ali Fazer daquilo futuro Pronto Estou aqui Pronto Estou pleno Deixei de olhar para o lado E ver outro tipo de situação profissional Não sei O teu patrão está a ver isto Se crescesse ali Sim Ok Mas se vir que não dá para crescer Se calhar não Imagina Já se fala assim É verdade Faz sentido Não é? É verdade A todos os níveis Não é? Sim Em termos de deposto Salário Essas coisinhas Para já está bem Para já sim Alimento é o currículo Ok Olha Assim Consegues conciliar A vida profissional Com a vida Pessoal És uma jovenzita Depende Ok Já é tudo muito complicado No início eu não conseguia Tudo muito confuso Eu tinha um horário Que não me permitia Ter vida para além de trabalho Ok E isso foi muito difícil Porque eu estava habituada Habituada Eu estava habituada Ok Tenho tempo agora para as minhas coisinhas Fazer as unhas Coisas da mulher Não é? Fazer as unhas Ir ao karate Ir ao ginásio Ir isto e aquilo E de repente Vou para um trabalho Onde me exigiram Lá que tenho que fazer horas extra E horas extra Era sair de lá às sete e meia Chegava à casa às oito Era jantar e dormir E saía de casa às oito e meia Ou seja Passava o dia todo lá E não tinha tanto para nada Eu ouve um dia Que eu tinha que jantar À casa de uma namorada E eu E eu não vou jantar Para a casa de uma namorada Neste estado Que eu estava Parecia Uma Um urso Cheio de pílios Mas chegaram assim E as coisinhas Não deixei de ter tempo para isso Não é? E eu cheguei ao cúmulo Estar a sair das sete e seis Às nove e tal Que foi quando ela me pôde atender E ela Nisso fazia o esforço De me atender para lá Da hora dela E eu fui o caminho todo Até a casa dele A pensar assim Mas que vida é esta? Eu se quero tirar um bocado De tempo para mim Eu sou obrigada A comer às dez da noite Às dez e tal da noite Porque eu não estou habituada a isto Ok Só que depois Eu não é? Olha chateei-me Não é? Tive que exigir Que me dessem um horário mais flexível Mais flexível Eu disse Eu tenho vinte anos Não tenho quarenta Não é? Eu tenho que ter vida para além disto E depois pronto Foi quando consegui Uma flexibilidade Não é? Sim Muito bom Então é assim É uma questão de hábito Não é? Consegues se adaptar Sim É assim No início Obviamente que as primeiras semanas Foram as mais difíceis Depois eu pedia Eu pedia aquela flexibilidade De horário Mas eu já estava habituada A fazer aquilo Já estava habituada E mentalizada Olha ok Se quiser fazer uma coisa Tenho que ir para além Da minha hora de trabalho Tenho que jantar mais tarde Ok É verdade Diz-me uma coisa Conheces outros casos Como tu Que estiveram Assim Fora Que estiveram Que acabaram o secundário E estiveram à procura De emprego Sim Ok E tens noção De por onde essas pessoas Caminharam Foi difícil Para essas pessoas Em termos profissionais também Eu tive sorte Que arranjei Mas houve muita gente Que não arranjou Não é fácil Não Sobretudo no meio pequeno Não é assim Foi muito difícil Lá fora Sobretudo Naquilo que tu querias Sim Não querias uma Área ligada À produção Uma fábrica Porque na produção Arranja-se Por todo lado E eu agora Na minha empresa Se uma pessoa vai lá Pedir para a produção Entra logo Sem experiência Com experiência Entra logo E fica O problema é Quem é que quer E fazer isso Não é qualquer pessoa Não é Não é preciso Ou mesmo para a construção O caso do meu namorado Ele tem uma empresa De construção Eles andam à procura Mas quem é que quer E trabalhar para a construção Ninguém Não é fácil Ninguém quer E trabalhar para a construção Às vezes vão lá Pronto, ok Passar de uma semana Não quero isto para mim É verdade Ou seja É um mundo À procura de um tipo De emprego Que realmente Não há oferta E depois há um monte De gente À procura de gente Para trabalhar Não há um monte Para trabalhar Pois há Há muita gente Que diz Ai Quem quer trabalhar Arranja trabalho Não é bem assim Não é Ai Há tanta oportunidade De trabalhar Quem quer trabalhar Arranja trabalho Não é assim Eu não vou trabalhar Para a barredora de luxo Só porque sim Só porque tenho que trabalhar Se a necessidade Me obrigar Se calhar até vou Mas se eu puder Ter experiência Noutra coisa E ir para outra coisa Obviamente Cumpro aquele caminho Não negas Mas é assim Se tiveres Sem necessidade Me obrigar Se eu precisar Tenho mesmo que trabalhar Se não tenho dinheiro Para comer Não tenho dinheiro Para fazer nada Obviamente que eu ia É temporário Não é Compreendo Pode ser temporário E até Quem sabe Se me estou a barrer o lixo E venha uma pessoa Até comigo Olha eu dou trabalho Nisto Queres Não fazes aqui Uma coisa futura Sim Exatamente Agora Se tiver oportunidade Para o outro lado Obviamente que a gente Vai para o outro lado Vamos lá ver Se tivesse a possibilidade De escolher uma profissão Para ti mesma Com uma varinha mágica Qual seria Já agora É GNR A sério Gostava a ser Assim GNR Que engraçada Eu estou feliz Na minha mão No sítio onde estou Mas Sei que futuramente Numa outra vida Vou ser GNR Então E é assim difícil Ser GNR Não Para mim é por causa Da altura Estava a falar sério Sim Por meio centímetro Portanto Gente aí em casa Não concorre É verdade Meio centímetro Meio centímetro Ai que frustra Três anos A reprovar pela mesma coisa A sério Sim Meio centímetro Meio centímetro E eu fiquei tão chateada E eu assim Olha não Desisto Desisto É verdade E ainda por cima É o último ano Estive a fazer aulas E eu consegui crescer Um bocado Aliás Que eu fui à médica de família A medir-me E já dava um e 60 E eu E agora que vai ser Vou lá chegar Vai passar Chego lá Pum Outra vez E eu Não Agora parei Agora parei Não sabia disso Quer dizer Tinha uma noção Mas é fator mesmo De exclusão Não é Sim É frustrante Pode-se negar Assim a um futuro Para uma pessoa E eu Numa das vezes Era a terceira melhor Rapariga a nível nacional Que estava a fazer as coisas E eles mesmo assim Não quiseram saber disso E eu fiquei tão chateada E assim Que foda Eu esforço-me Que é mesmo verdade Eu na última vez A prova A primeira prova Que é a nível nacional Uma prova escrita Sobre coisas do GNR Eu tirei 19 Estive 20 na entrevista Dava uma média Com depois as provas psicológicas E tudo De 19 ponto Qualquer coisa E eles no fim Olharam para o meu histórico Ah 19 Não sei o que Blá 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 Mas não tens altura Falta-te meio centímetro E aquilo caiu-me tudo E eu assim Ok Já é a terceira vez Mas agora caiu-me mesmo tudo Está a perceber? E eu assim Mas agora caiu-me mesmo tudo Como é que isto é possível? Como é que eles Dão prioridade A uma altura? É que Eles até me disseram assim Ah Meio centímetro Vai-se notar Na Na formatura Como é que meio centímetro Se vai-me notar Na formatura Se nós até vamos estar Com umas botas Que já dão altura Isso não faz sentido qualquer É fazer um protesto É preparado? Talvez se eu fazia Para lá Vale o trânsito E eu reclamei E reclamei E reclamei Eu apresentei medições Eu fiquei tão chateada Que eu fui medir a todo lado E apresentei os talões E fui aos médicos E eles passaram-me Uma declaração Com a altura Que eu dava lá E mandei tudo Para lá Para Lisboa E eles A nossa máquina É que é correta Foi esta a resposta Que me deu Já achas isto Normal Se a máquina deles É que é correta Porque é que nos dão A oportunidade De reclamar sobre algo Pois Realmente É isso que eu não percebi E eu olho Pronto E eu olho Não vou mais Então foram três anos A olhar todos os dias Para o espelho E pá Cresce 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 E estudo E estudo E treino E treino E estudo E cresce E cresce E cresce Ok E A pendurar-me A ver se crescia Ai E hoje Tomar assim Umas pastilhinhas Qualquer coisa Não há nada que se possa tomar Para crescer Claro Não Nem me mateia nisso Há umas hormonas De crescimento Mas é verdade Há umas hormonas Estás a ver com estudaste Mas eu nunca fazia isso Há sério Não andas no ginásio Então porque a minha melhor amiga É médica E ela disse que isso depois Mexe ali com as coisas E fica um dedo Justo tamanho Fica a estuda Disproporcional Pois é Mas tu andas a puxar ferro No ginásio Quer dizer Ainda tens uma certa esperança De voltar à GNR Não andas É verdade Ainda não tens Essa esperança Sim Agora não Nem nos próximos anos Não Até quando? Tenho até aos 27 Para concorrer Boa ano Já estás ali A fazer concurso Não vou melhor Não Não cresceste mais Meio centímetro Não Eu quero voltar Mas foi o que eu disse Já aos meus pais E mesmo ao meu irmão Quero voltar Mas não agora Talvez mais velha Quando tiver já Outra mentalidade Já for mais sólida Para lá Para não sofrer tanto Porque eu sofri muito É verdade Fiquei mesmo assim Fogo Galícia Fogo Andas a treinar tanto Estudas tanto Estudas tanto E agora para nada É verdade Muito complicado Sim Mas na última vez Eu já ia Parece que tipo Destino Pronto Reprovei Reprovei Acho que na última vez E se depois pode perguntar A minha mãe Acho que sofreram mais eles Do que eu Na verdade Ficaram frustrados Aliás que o meu pai Disse logo Tu não vais concorrer mais Porque não sei o que Antes E eu Por acaso Não quero concorrer já Mas mais tarde Talvez Porque ainda tenho esperança Que eles o mudem à altura Para o exército Por exemplo Ok E se caminhasses Não sei Confesso que estou Um bocado por Não Exército Caminhar pelo exército E depois acesso Mais facilitado Não Claro que dá um acesso Mais facilitado Mas a mim não me importa nada Porque o reprovo É na altura Ponto final Ponto final Porque se fosse pelo exército Chegava lá Reprovava na altura Não mesmo Aliás Que é o que acontece A muitas raparigas Que vão lá pelo exército Reprovam na altura Percebe Que coisa tão frustrada Agora Se eles posessem A altura do exército Aí já mais gente passava Mas não deixa de ser curioso Como é que no exército Podem aceitar anões Eles são uma Eles são Eles são militar Não é Uma instituição militarizada Porque é que não tem aquilo Acordo com o exército também É mesmo No fundo é isso Até a PSP Nisso É mais É mais É mais facilitada E PSP PSP não Por que não? Porque fico lá baixo Muitos anos Eu não quero Ah É uma questão de vida No GNR também andas a ir Pular de um lado para o outro Ando umas tiradas notas no curso Podes aproximar mais Mais cá para cima Se eu acabar o curso Com um 19 Em vez de ir para o Lentejo Vou para a Paveira Por exemplo Já era mais perto Tá bom Quer dizer Já tinhas aí um futuro Muito traçado Em termos de Área A GNR Ok Então quer dizer Aquela concurso À faculdade É que eu vou Por ser uma coisa Para disfarçar Porque na verdade O que tu querias Era a GNR Sim Vou fazer as provas Mas não é bem isto Eu quero Exatamente Solixe É um pouco isso Não é a minha aposta Tá bom Ou seja Trabalhas agora Numa área de escritório E no fundo Querias ser Já é Ó Estás-te a ver A dar ordens ao povo E a parar o trânsito E a intervir No meio de uma confusão Estou a falar sério Sim Mas não mete respeito nenhum Mas eu sei que diz Achas que sim Achas que tens personalidade Para chegar ali Ao meio De um povo Ali ao milho Chegar lá É pá Estou cá a parar isto Antes que ele É tudo para a chaldra Achas? Vista A sério Que engraçado Mas também não sei Acho que também Comecei a gostar disso Por também conviver Com o meu pai Como irmão Desde pequenina O teu pai O teu irmão Sim O teu pai também é genieiro Não é? Ok É a família de genieiro Eu também ia para o pé do meu pai Para o posto E aí Estou ia aqui Ficavas na arma? Não 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 Mas obviamente Que também me chamava a atenção Isto desde pequenina Que cheiro E a farda Eu adoro a farda Podes vestir farda? Vais assim No carnaval No carnaval Qual é o teu disfarce? Luísa Por acaso já fez genieiro Amigudaço Não sei o quê Tá bom Olha Mas há assim Olha que giro Eu sabes que eu já entrevistei Muita gente Mas nunca Houve ninguém A relatar-me assim Sei lá Uma coisa assim Que lhe marcasse Que seja de certa forma Uma certa frustração Na vida Sim Em termos profissionais Que se reflete Em termos emocionais Claro Mas isso quase ninguém passa por isso Desde o bem tudo Quase ninguém passa por isso Ai Não digas isso Não Estou a falar Da minha Desde a minha turma É assim Da gente que convivia comigo Achas que está tudo assim Mais ou menos bem E não viveu esta frustração Sair da escola E entrar No outro mundo Sim Só eu e o Luís Que eu conheça Só eu e o Luís É que tivemos aquele choque Tipo E não conseguimos isto E não conseguimos O Luís foi a mesma situação que eu Só que ele não reprovou pela altura Ele foi por outras coisas Sim E quer dizer As outras gente Pá Conseguiu tudo entrar no curso de Cria Se não foi na primeira Foi na segunda E estava tudo bem E estão felizes E tudo mais E eu e o Luís Fomos para ali Pumba Reprovas E eu virei para o Luís Vamos outra vez Vamos O Renato foi logo à primeira Luís vamos outra vez Vamos Chegando lá Pumba Outra vez reprov E o Luís não tentou mais E eu não Eu vou à terceira Eu vou à terceira Porque eu quero E de repente o Luís Ai estou farto disto Estou cansado disto Porque é mesmo É uma frustração É tipo Fogo Estou sempre a tentar E eu não consigo Porque é que eu não consigo Foram três anos Não é Luís Sim Um, dois, três É que se fosse um ano Arrumaço E opa Vou partir para a onda Mas não Eu tentei sempre Três anos Eu tive sempre aquela esperança E assim Ok, eu vou outra vez Eu vou outra vez Eu vou outra vez Passava o meu ano Com calhamaços de livros E a Constituição da República E não sei o que Não sei o que mais Estudar as leis Tum, 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 tum Preparada para aquele momento Sim E depois vinha aquela resposta Para depois Aquilo ser Não É que dizem aquilo Como a frieza Como quem diz Fuma Um chuto na pedra Lá vai mais uma E não é assim Não é Depois vimos embora E eu fiquei Bem Acho que agora Foi de vez Acho que agora Não vou mesmo E não fui Olha Pronto É andar para a frente Não é Andar para a frente Enquanto o West Vada para andar A gente vai continuar Ah, isso é filosofia Kung Fu É assim Não é Eu Eu Olha Alícia Estamos com o 20 e tal minuto Eu tinha imensas perguntas Para depois caminhar Para aí fora Mas pronto Então pergunta lá Não Estamos por aqui Fica para quando Depois entras na GNR Para aqui relatar As tuas Estava aqui há muitos anos As tuas coisinhas E quantos é que já aprendeste E multaste Eres facilmente Corrompível Achas? Não Não Nem pensar Straight Imagina-te como GNR aqui na lixa Como é que era? Sim, lá Vias um ex-professor O que é que fazias? E o ex-professor Ao telemóvel no volante Tu o que é que fazias? Era logo Multava Não tens hipótese Eu quero lá saber Não há multas que não podem ser Não há hipótese Não há cá tolerância Não, é verdade Conversa de GNR Às portas de segurança Está no fogo Olha o telemóvel Depois Pumba Espeita-se É verdade És assim no cotidiano No dia a dia Claro Estás assim muito straight Eu já tinha cartas Há dois anos E continuo a fazer Os piscos direitinhos Nada de abuso Nada de telemóveis E se vou com alguém Ao lado E a pessoa vai Quando diz ao telemóvel Digo logo Olha, vais largar isso Ou queres problemas E és Ai, ai, ai E és assim No dia a dia Assim No resto Que curioso Deve ser muito Complicado Tu em casa Tens de ter tudo Muito ordenado Tipo assim O telemóvel Alinhado Com a linha da mesa Isso não Isso não Estou muito organizada Nas minhas coisas Ah, que engraçado Muito bom E gosto de ter a minha vida Planeada Tudo muito planeadinho Não é? Não há muita confusão Eu gosto de saber Ao fim de semana Tenho isto e isto Para fazer Aliás, para marcar Esta entrevista Foi preciso Eu não sei o que Eu tive quase Para fazer um requerimento À GMR Que isto não está fácil Ah, eu tenho que ir Treinar Porque eu tenho que puxar ferro E não sei o que A cada desculpa Estava a ficar muito chateado Olha Pronto, Alicazinha Foi uma delícia Uma delícia Perceber Este relato De Que no fundo Era o que me interessava O pós Secundário E a tua A tua atualidade Não é? Tudo aquilo que viveste Não é fácil lá fora É calmo Lá fora Aquele mundo é calmo Não é? Pelo menos Queremos a nossa área A nossa onda Sim Ah, mas Até me esqueci de dizer Eu fui-me entretendo Com o que? A fazer coisas Explica lá A fazer as chances Estive-te a fazer censos É por isso que está a pedir errado Diz lá Conta lá Conta lá Estive a fazer censos Também fiz Fiz 900 casas A sério? A pé Olha, é tipo É tipo compasso Uma pessoa chegava lá Sobre censos E o pessoal E o pessoal Dava-te bolos E tudo mais Davam-te bolos Comida Os melhorotinhos Davam-me dinheiro Para lhes fazer Mas eu nunca aceitei dinheiro Correto Era o meu trabalho Não podia aceitar Olha, tu és futuro gené Não, mas é verdade Não podia aceitar Era o meu trabalho Ajudar as pessoas Eu fazia A sério? Deve ser Ui, tu és mais popular Que outra moça Agora aqui na lixa Não é? É, olha a Alícia A mulher do censo E ai, opa Eu tenho tatuagem Foi fixe? Foi Giro Uma experiência fixe Não leva só a ser De 10 em 10 anos Não ia fazer outra vez Exato Oh pai Eu estou agora À espera Que venhas para o seu Se não, eu fazia outra vez A sério? Não é boa Monta-se uma empresa Muito trabalho Uma empresa concorrente Ao INE Vai fazer uns censos Conta própria Muito trabalho Ok, então Fizesse censos Essas em coisinhas paralelas Que fizeste Continuaste Também fiz um voluntariado Tu eras karate Karateka Sim E nas Karateka Ah, pois Com o trabalho Se dificultou Não é? Isso é Agora já não vou Há algum tempo Vou quando posso Hum, ok Mas tu já é o que? Cinturão quantas? Castanho Isso é bom É mau É o quê? É antes do preto Antes do preto? Ui, e o que é que falta É para você chegares ao preto? Um exame Ah, pois é Tens que dar coça Lá no mestre Não é? Eu não percebo nada disso Eu já vi nos filmes Mas não percebo nada disso E a outra coisinha Que fizeste Voluntariado? É Que é passear banhinhas No quê? No IPJ? IPDJ Ok É um instituto da juventude Ok Sim, eu fui aqui por Felgueiras Foi O que é que fizeste? Paraipostos Então olha Ia pela rua fora Falava com pessoas Ah, gostava que existisse aqui um caminho Ou não sei o quê Para fazer caminhos Tipo Por causa Anas aqui Aqui na lixa nem tanto Mas em Felgueiras Que aquilo é muito Parece uma aldeia É verdade? É Depois nós perguntávamos às pessoas Ah, não sei Eu gostava que comece aqui um caminho Que ligasse a x lado Que ligasse ao centro Que fosse mais fácil Você se ter ao centro Sem ir por estes caminhos de cabra Ou algo do género Pronto, e era por isso Tirar um Tirar uns apontamentos Tipo Pessoa X Diz que não sei o quê Não sei o que mais Pessoa I Pessoa I Diz que não sei o quê Não sei o que mais Tirar os pontos Em que as pessoas Mais se queixavam Mais se queixavam Tipo Acho que aqui fazia mais falta Acho que ali fazia mais falta E E foi isso Ok Mas olha uma coisa Isso servia depois Servia depois Para a Câmara Municipal A Câmara Municipal É que ia beneficiar Com esses inquéritos Sim Sim, sim E chegaste Houve algum pedido Assim complicado Ou assim Mais tolo Olha Eu gostava aqui De um bruto De um parque De estacionamento De Alcatruel Para a minha família Não Nada dessa As pessoas também Têm juízes Sei lá Eu já vi tudo Eu lembro-me Enquanto estava a fazer A Caça dos Tesouros Aqui nas freguesias O pessoal olhava para mim Lá vem o gajo da Câmara Vê os computadores Tiro Tiro Era de loucos Por acaso Tiveste coragem Havia casos complicados Tive uma situação Muito complicada Porque quando andava de colete 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 Identificativo Sim Só que as coletras eram pequeninas Eu andava com um coraxá Também ao pescoço E eu tive uma senhora Até o meu irmão Tinha ido comigo Nesse dia E eu tive uma senhora Que ela morava N Uns anexos Embaixo Mas eu pensava Que aquilo era só Três Três Como é que se diz Não é senhorios É o abaixo Tipo Não Tipo É o senhorio E o senhorio Tem um Um arrendatário Sim Ok Pronto Eu pensava que era um três Mas depois um senhor Falei assim Olha em baixo Chamaram uma senhora Com uma criança Nos anexos E eu Em baixo Uma coisa ilegal Tipo E eu Fogo Tipo A senhora está ali Viver nisto E eu então fui para baixo E ela viu-me com o colete E começou a fugir Mas a fugir Com a criança ao colo E se tu eras De alguma coisa Mais autoridade E o meu irmão Foi atrás dela A dizer Explicar A explicar Olha não fujam Não fujam A minha irmã Está a fazer os censos E a mulher começou a chorar 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 Pensava que nós éramos A segurança social E queríamos lá tirar o menino E eu fiquei assim Meu Deus Há casos destes Tipo Estão perto Que é perto de aqui E eu Como é que é a casos destes assim Que as pessoas vivem todos os dias com medo Ou se calhar viviam todos os dias com medo Que alguém lhe viesse ali E lhe viesse tirar o menino Não é? Eu fico assim a pensar Porque é eu E isto acontece mesmo Estão destas pessoas aqui E muita gente Que eu encontrei por aí Melhotinhos Que se eu ficasse lá Era o dia todo a falar Porque eles só queriam alguém para conversar Gostaste dessa área? Eu gostei Ligavas-te por exemplo A uma área ligada Olha E começando E acabando Pelo início Tu Tu disseste Que gostas de contar Com as pessoas Do público Dizeste Que estiveste No atendimento ali Nas escolas de condição Já estou a ver Que gostaste Esta experiência De contactar pessoas Conhecê-las Gostavas por exemplo De trabalhar na área Assim com idosos É uma área Que eu acho Que falta Tanta Tanta iniciativa Privada Montar um lar de idosos Com dignidade Essas coisas todas Pois é Dá dinheiro Porque há necessidade Não te revias Assim a trabalhar com idosos? Ia E é porque eu vejo Com a minha avózinha Eu faço-lhe tudo E mais alguma coisa És capaz De conseguir ir por aí? Que engraçado E mesmo Quando Quando uma avó Estava doente Quando eu o ia ver Ao lar Pá Custava-me E ele Porque o lar Onde ele estava Ele próprio dizia E assim Eles só querem dinheiro Tirem-me daqui E eu pensava assim O que é que eles fazem Aqui ao velhote? Era isto que eu pensava Percebe? Ia o pensar assim Para mim Meu Deus O que é que eles devem fazer Para ele dizer isto? Percebe? E depois eu pensava Isto é a realidade Percebe? Porque lares dignos Poucos Há muito poucos Não é? E depois quando Uma avó faleceu É que eu vi Que aquilo não era Mesmo digno Então onde é que Se já se viu Que o meu avô Deve ter morrido Durante a noite Eles têm que fazer Como é que eles dizem? Têm que fazer a passagem Não é? E eles tipo De certeza que não passaram Os espreitaram pelo vidro E tipo Ah está a dormir Deixa estar E é que de manhã Já nem lhe conseguiram Fechar os olhos Nem nada Porque já não dava E eu pensava assim Põe Eles não fizeram a ronda Não é? E depois é assim Que se acontecem Os casos E a minha sogrinha Ela trabalhou também Num lado E ela dizia Ela assim Quando era eu Eu fazia a ronda Abria a porta E ia ao lado deles A ver se estavam a respirar Se não estavam a respirar Não é? E ela assim Mas eu via Colegas minhas Que não Era Olhavam pela janela Ah está a dormir Deixa estar Ah está a dormir Deixa estar Ah está a dormir Deixa estar E nós passamos assim Carago Nós até As etiquetas Para colar na roupa Se paga Um euro Dois euros Por cada etiqueta E eles E eles dão este É verdade E eles dão estas Condições aos velhinhos É verdade Não é? Ou seja Tudo lá É tão caro Tão caro Tão caro Tão caro E depois não dão Não é? Não dão os cuidados Precisos aos velhinhos Ou seja Concluís comigo Que há muita necessidade Há muito a fazer Nesta área Não é? Exatamente Pensa no assunto Olha que pensa no assunto Vou contar um lá Olha Juro-te Aqui na lixa E nesta região Há pouca oferta E te garanto Não é preciso Se calhar muito Desde que haja Dignidade E condições Acho que sim Claro Muito interessante Eu quando via aquilo Que dava na televisão Até me apetecia A tirar um sapato A televisão A verdade Aqueles velhotinhos Todos maltratados Ok Olha uma coisa Tu tens Deixa-me só E para concluir isto tudo Tu tens necessidade Assim de falar com Belhinho? Não Obrigado Com pessoas Com pessoas Não Mas gosto de falar Gostas de falar Mas não tens necessidade Estás satisfeita neste Parâmetro Do género Ai Tenho necessidade de falar Mas não tenho oportunidade De falar Não Porque falo muito Em casa Comemorada Com os meus sobrinhos Com os meus amigos Estou sempre a falar Sempre Sempre Então como a irmã Até me chamava Papagaio Porque eu estava sempre Pego Ok Então é o teu feitinho Mesmo Pensei Pensei que Estavas assim Com mais necessidade Apai Eu apanhei aqui Esta esponja Boa 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 Atirar 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 Não? Ok Estás satisfeita Nesses aspectos Ok Fala muito Só não era na escola Porque pronto A personalidade era diferente Na escola Na escola não falava muito Ah sim As coisas são diferentes Ainda há aí muitos traços Daquilo que muda Pronto Olha Alessia 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 Alessiazinha Meu amor Obrigado por esta entrevista Muito giro Ok Acho que é da vez mais bonita E quando for E quando for Janier Ou seja Para o ano Estamos Aqui a Fazer mais Uma entrevista A ver Como é que é Quantos é Quantos é que já aprendeste Tá bom? Obrigado por tudo Obrigada Um beijarquigue Xa 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 xa